Salve, salve galera! Estamos de volta aí com mais um vídeo e nós vamos fazer um avião muito top. Galera, esse voa muito rápido, esse é assustador, né? Então, beleza, ó, vamos dobrar a folha ao meio, parar de lero-lero, né? E vamos fazer o nosso avião. Vou dobrar aqui, ó, bem certinho, aí a gente pode vincar aqui, né? O cara tem que ficar bem certinho, a parte de baixo aqui não ficou coladinho, não. A gente vai dar uma ajeitada, né? Então, ó, vou vincar aqui no meio. Show de bola! E agora nós vamos começar a dobrar, né? Vamos fazer tipo uma casinha agora. A gente vai pegar cada ponta e jogar para o meio. Ó, essa ponta aqui e essa ponta aqui. Então, ó, a primeira bem certinho, né? A gente coloca ali no meio, na parte de cima e na parte de baixo. E depois passa o dedo assim, né? A unha, para dar aquela vincada e ficar certinho. Aqui, ó, mesma coisa. Vai ficar tipo uma casinha, né? Esse é muito legal. Eu já fiz uns três aqui, até sumiu, já caiu até no quintal do vizinho. Mas muito top. Aí, ó, virou o telhadinho. Nós vamos agora dobrar as partes, as laterais, né? Para o meio, ó. Primeiro a lateral. A gente usa ali a linha, né? Para seguir de guia. A parte de baixo também, ó, para ficar bem certinho, né? O negócio é fazer com calma, que vai dar certo. E quem conseguir fazer, me marca aí, né? Deixa aí nos comentários. Fala para mim se vocês conseguiram também, beleza? Aqui no nosso canal tem vários desses, né? Vários aviõezinhos parecidos. Cada um de um estilo. Cada um com a asa diferente. Beleza, ó. Já dobrei as laterais. Agora eu vou pegar a lateral de cima, né? E vou virar para o meio, ó. Bem certinho também. E vamos deixar aquela ponta. Aquela pontinha lá, ó. Está vendo, ó? Fiz assim. Aí vinquei também. Agora, mesma coisa, né? É uma simetria. Tudo que a gente faz de um lado, a gente faz igual do outro, né? Show de bola, ó. Bem certinho. Bem alinhadinho. Bem vincado, né? Agora é o pulo do gato, hein? Tem que prestar atenção agora. Agora aqui, ó. A gente vai dobrar essa partezinha aqui de dentro. Aqui nós vamos deixar mais ou menos um dedo, ó. Um dedo e meio. E vamos dobrar, né? Aí segurei ali, ó. Com a pontinha do dedo. Virei. E ali tem que ir afinando, né? Até chegar no finalzinho lá. Bicudinho, né? Olha lá, ó. Aquela pontinha. Ok? Beleza. Agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Está vendo? Aí eu já uso a referência aqui, né? Segurei ali. E mesma coisa. Dobrei ali. Agora eu vinco lá em cima. Fiz a pontinha certinho. Finalizou lá direitinho. Beleza, galera. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos voltar à posição normal, né? Aqui, ó. Essa posição aqui. Eu coloquei o dedo ali para dobrar direitinho, né? E vamos fazer a mesma coisa desse lado, ó. Dei uma vincada ali com a unha, né? E virei. Beleza. Agora a gente estamos terminando. Agora para finalizar. A gente vai pegar essa beiradinha e colar ela lá em cima. Aí, ó. Pode usar essa linha aqui. Quem quiser usar a linha ali de baixo, dá certo também. Vai ficar um pouquinho tortinho. Mas é melhor alinhar com a linha de cima, né? Ele vai ficar um pouquinho tortinho, está vendo? Mas é assim mesmo, ó. Alinha com essa linha aqui, ó. Ali, ó. Bem certinho. Olha que legal. Beleza. Agora vamos fechar para dentro. Fechou para dentro. E agora vamos dobrar a asa, né? Para finalizar. Mais ou menos aqui, ó. É um dedo. Ou menos de um dedo. Ó, o meu dedo ficou menos um pouquinho, né? É um centímetro, um centímetro e meio. Ó, virei. Virei essa parte. Note que ele está sendo reto, está vendo? O biquinho dele vai ficar daquele jeito lá, ó. A dobradura não vai até o bico, né? Ela fica um pouquinho. Fica tipo uma cabine mesmo do avião. Aí mesma coisa do outro lado. Do outro lado a referência é a própria asa. Você pode virar ali, ó. Para cima da asa. Olha que legal, ó. Aí vai virando, vincando direitinho, né? Vai apertando, segurando. Faz com calma que vocês vão conseguir, beleza? Aí, ó. Vinquei. Agora é só abrir, né? Abrimos a asa e aqui a gente sobe essas duas... Essas duas... Como é que eu vou falar? Como que é isso aqui? Essas duas asas também? É, pode ser, né? E ele vai ficar assim, galera. Olha que legal. Muito massa. Esse é top. Vocês façam e depois falam o que vocês acharam, beleza? Se voou bem. Olha que maneiro. E aqui, ó. Nesse meio, vocês podem usar cola. Pode usar cola aqui para ele ficar certinho, né? Para ficar grudado o meu, eu coloquei cola. Então é isso aí, pessoal. Quem não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever. Galera, tem um monte de aviãozinho aqui no nosso canal, hein? Tem barquinho, aviãozinho, tem outros origamis, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Você que não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever. Já chega dando aquela voadora no like, beleza? Então é isso aí. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Grande salve, grande abraço. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau.